Já cagaram no palco, cuspiram aqui, ó. Mano, aqui, tudo bom, hein, mo? Como é que cê tá? Por que que cê pintou as unhas, mano? É o quê? É o quê? A mulher pediu pra cê pintar as unhas? A unha dele é pintada, ó. Tua mulher pediu? Tem certeza que foi a mulher que pediu? Tá casado com a mulher? Na época da senhora tinha isso, não. Ô, a véia, a véia tá assim, ó, miséria. Puta que pariu, cê já viu, já viu? A véia raiz, a véia tá tomando um chopp 500, a véia aqui, meu irmão. Isso aí, véia. O emo tomando água aqui com a unha. Puta que pariu, o mundo não é marrom mesmo, não. Ó, eu quero fazer uma promoção relâmpago agora, valendo. A partir de agora, quem tiver uma camisinha de posto, de postinho na carteira, o Dom Baldinho, cê veja. Com minha conta. Tu tem aí? Tu tem, moça? Ninguém tem a camisinha de posto, mano? Aquela camisinha de postinho, ninguém tem? Você tem? A mulher tem? Nossa, moça, se valorize, moça. Puta que pariu, camisinha de posto, mano. Não, e a mulher que anda, isso eu nunca vi, meu irmão. Que assim, aquelas camisinhas de... Já deu, moça, pra camisinha de posto? Já? Ela anda com a camisinha, né, mano? Não, é um desmerecimento isso aí, véia. Aquelas camisinhas de posto, pelo amor de Deus, véia. Aquele molde de camisinha de posto, aquele é o molde do pau do pobre. Cê vai num postinho pegar aquelas camisinhas, é desse... Cê abre, a bicha é desse tamanho. E ela vem com a verruga, já. Ela vem com a verruga, já. Eu acho que quem passa doença venera é a camisinha. Não, é melhor dar no pelo do que... Eu vi uma pesquisa, 90... A cada 98, a cada 100 mulheres, 98, prefere dar no pelo do que com camisinha de posto. Cê abre aquele negócio, já viu o tanto de óleo que tem, irmão? Mano, dá pra fritar frango a passarinho depois de transar, meu irmão. Sabe? Essa velha não sabe o que que é, essa velha não sabe. Na época da velha era a tripa de molde que botavam na pinta, né, velha? Ó, velha, é a velha, é essa aí, nossa velha. Ó, velha pra ninguém. Nossa, as camisinhas de posto é terrível, meu irmão. Puta que pariu. Não, a mulher que vai dar pro cara... A mulher que vai dar pro cara, o cara puxa a camisinha de posto. Minha filha, você. Valorize sua bucetinha, minha filha. Não, valorize. Não, não é? Pensa a mulher. A mulher se cuida, caralho. Depilação. Moça, quanto custa a depilação? R$ 100,00. R$ 100,00. R$ 100,00. R$ 100,00 na depilação. Buceta e cu ou só buceta? Só a frente é R$ 90,00? R$ 90,00 na frente. E o cu é quanto? Minha mulher faz, mulher. O cu é quanto? R$ 100,00 na frente com R$ 150,00. R$ 100,00 na frente, né? Então, é R$ 150,00, meu irmão. E se for na cera? Se for a laser, é mais caro, né? É a laser. Você faz a laser? Você faz a laser? Essa mulher aqui não merece dar com camisinha de posto. Vai no laser, passar um laser na bucetinha. Ô, rapaz, aquela... Eu não passava, não. Se você fosse mulher, não. Ô, a véia. A véia também não passava, a véia. A véia, eu não. Eu tiro a na foice, a véia. Eu tiro na foice. A véia tira na foice. Raiz. Não. Como é que você tira? Na manicure. A véia tira na acetona. A véia tá bêbada. A véia tá bêbada. É o quinto show, Pinal. Eu errei, eu sei que você errou. Eu arraso pra buceta e falo, faz uma francesinha pra mim. Tô brincando com a senhora. Tô brincando, tô brincando. Deus abençoe. Não, mas é porque... Imagina, a mulher faz no laser aqui, deixa tudo bonitinho. Deixa tudo bonitinho ali. A acetinha bonitinha, com o biriguelo bonitinho. Aí o caba vai lhe comer. A senhora é casada ou é solteira? Casada. Joga descalço, mãe. Causada vai descalço, tá? Puta, tu tem uma cara de indiano da porra, mãe. Ele é indiano? Jamal? Ele é indiano? Que legal, mano. Cês na Índia não tomam nem banho. Imagina raspar o saco, né? Brincadeira. Brincadeira. Deus abençoe. Aí a mulher tá toda bonitinha. A capocetinha bonitinha. Aí o caba puxa uma camisinha daquela de posto. Roxa. Parece que você não sabe se é camisinha ou cartão da Nubank. Aí o caba tá aqui, ó. E a mulher olha no escuro e fala Ué! Ele trouxe maionese? Que não parece um sachê de maionese? Porra, parece um sachê de maionese. E aí tem uns caras que vão além. Tem uns caras que querem comer cu. Com camisinha de posto. Porra, aí é 50 conto. 50 conto pra raspar o cu no laser. Por que que é só 50? Acho que no cu tem que cobrar mais, mano. Moça, o laser... No cu é laser também? Desculpa, minha ignorância. É laser também, rapaz. Caríssimo. Caríssimo. Coitado da pessoa que tá com laser. Eu não virava meu cu por laser, não. Imagine. O caba vira o cu por laser, o caba... Aí você sai de lá e pinta a unha. Safado. Não, é muito doido, cara. É muito doido. Tem uns caras que querem comer cu. Com camisinha de posto. Não vale a pena. Eu não dava meu cu. Pessoa dá o cu. Acaba comendo o cu com camisinha de posto. É tanto óleo que você fica uma semana sem sentar. Você senta, desliza. Dizem. Camisinha de posto só é boa numa situação. É aquelas minas chatas. Tem aquelas minas chupetas que você vai comer a mina e a mina fala... Não, eu só chupo o pau de camisinha. Aí você fala... É? Pega aquela de posto roxona. E a camisinha de posto tem mais um problema, mano. Tem mais um problema. Você tá comendo? Porque é muito largo aquele negócio. Parece que é feito de câmara de águila. Você bota aquela porra no pau. E aí... Ela não foi feita pra nós que tem pau fino. Tu tem pau fino, não tem? Tu não tem pau fino, não? Indiano. Não, porque é foda. Você bota aquela camisinha. Você tem que colocar aqui na base. Você tem que colocar o enforca-gato. Quantas vezes você não recomenda ninguém a camisinha. Fica lá dentro. Já conheceu com você? Você tá emocionado. Você bota a camisinha. Aí você vai. Você dá duas bombadas. Pau vai fino. Aí você volta a camisinha. Você ficou. Aí... Aí você vai tirar. E a bicha vem esticando. Você vai puxando. Essa brisca toda parede de óleo. Tragédia. É uma tragédia. 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 Tragédia.